Quando você faz uma comparação direta assim, envolvendo dois jogadores e dois jogadores que tem boa capacidade de ser titular, algumas pessoas vão ficar de um lado, outras pessoas vão ficar de outro, mas eu acho que o torcedor do Atlético nesse debate, ele já super defendeu o Vitor Roque de titular em alguns momentos, no momento que o Vitor Roque entrava no time e o impacto que o Vitor Roque tinha era muito expressivo, sabe? Eu até mesmo já tuitei, ah, o Vitor Roque tem que ser titular absoluto dessa equipe, em outros momentos eu também já acreditei que o Pablo era o cara para ser esse camisa número 9, podemos dizer assim, o comandante do Atlético. Eu acho que tem um lado bom nessa situação, que é, pô, a gente está com duas boas opções para o ataque, duas opções que podem fazer a diferença em um momento decisivo como esse contra o estudiante, numas quartas de final de Libertadores, num confronto que não se joga há muito tempo, 17 anos, mas também existe a questão ali de, pô, quem vai assumir a vaga, que também não é ruim, é uma dor de cabeça boa para o Filipão. Eu vou mandar um salve para os nossos patrocinadores, KTO, em Evolução Pisos e United Gym, porque a gente tem muita coisa para falar sobre o assunto, muita coisa mesmo. Será que o Vitor Roque, que no seu jogo de estreia contra o Libertar foi lá e já cravou um, tem que ser titular? Ou o Pablo, ele tem que ser titular? Eu vou começar apresentando alguns números para defender a minha teoria, de quem tem que ser titular nesse jogo contra o estudiante, e vamos partir para o campinho, para a gente entender. Aqui, o estudiante jogando com três zagueiros, três zagueiros altos, três zagueiros fortes fisicamente, e você vai ter, desde a saída de bola, o Bento botou a bola aqui para cobrar o tiro de meta. O que o Atlético faz na saída de bola? O Atlético, para empurrar o estudiante todo para trás, ele sobe suas linhas. O Atlético é um time que vai buscar, na maioria das vezes, uma saída longa. Em alguns momentos até irrita, tá? Em alguns momentos até irrita, porque a gente viu, por exemplo, no jogo contra o São Paulo, mais de 25 saídas longas erradas, porque tinha o Vitor Roque na frente. Acho que não era só por isso, mas acho que era um dos motivos. O Bento mandou a bola. Qual a intenção de mandar essa bola longa? Bola longa aqui, para o Pablo, ele vai estar disputando com o zagueiro. Esse zagueiro pode ganhar essa bola, mas a bola sobra aqui. Os mais jogadores do Atlético vão estar concentrados para pressionar esse jogador. Ou essa segunda bola fica com o Atlético, ou o Pablo consegue manter essa bola? Sabe? Então, eu acho que, de qualquer maneira, a intenção dessa saída longa é permanecer com a bola no campo de ataque. É fazer uma retenção de bola. Ao invés de passar pelo pé de um, ao invés de passar pelo pé do outro, ao invés de passar pelo pé do outro, O jogo mais direto possibilita que você encurte o trajeto e, principalmente, que você corra menos riscos. Beleza? Então, para essa questão, que é influente desde a saída de bola, eu acho que o Pablo já leva uma vantagem. Por quê? Porque é mais físico e capaz de duelar com esses caras aqui, que formam uma zaga forte do estudiante. Sabe? Então, acho que ele já é o primeiro ponto. Se você for parar para pensar em questão de porcentagem de números de duelos aéreos ganhos, é mais do dobro. Vitor Roque, 22%. O Pablo, 50%. O Pablo tem essa característica, tem essa capacidade de reter bola. É um cara que oferece o que o Atlético precisa. É um cara que oferece o que o Atlético busca. Nesse sentido. Aí a gente vai lá. Beleza. Conseguiu a retenção de bola. O Pablo, ele provavelmente vai jogar, ou o atacante vai jogar a maioria do jogo de costas, né? Já que a tendência é que os caras joguem no bloco baixo. Se ele baixar para pegar o jogo de frente, ele vai ter uma barreira na frente dele. Então, o que ele faz? É um atacante que joga de costas para tentar empurrar a defesa para dentro da área e fazer o quê? Gerar espaço nessa entrelinha para o Terence explorar, para o Coelho vir para dentro explorar, aí deixar o corredor com ala, para o Canobre vir para dentro explorar. Então, a gente sempre fala do atacante de profundidade. Óbvio que o Vitor Roque, ele tem capacidade de fazer esse pivô, porque fisicamente também tem alguma força. É um cara que tem capacidade de romper, de atacar as costas dessa defesa. Só que, por exemplo, o gol que o Vitor Roque faz contra o Libertar, ele leva o marcador para dentro da área e finaliza. Num esquema com três zagueiros, se, por exemplo... Calma aí, fiz cagadinha aqui, vou ajeitar. Se, por exemplo, o Vitor Roque, ele vem aqui para o lado, o Canobre baixa, e o Vitor Roque, ele vem para cima desse zagueiro aqui e consegue uma vantagem, você já vai ter cobertura. Entende? A gente vai enfrentar um adversário muito mais... com as áreas muito mais cobertas do que o jogo contra o Libertar. Mas se você tiver esse cara parado aqui, tá ligado? Se você tiver esse cara no Canob, se você tiver até mesmo esse cara solto, o que possibilita da infiltração do Terence? O Terence atacando essa área. porque o Pablo, ele vai afundar. O gol no Atletiba é um grande exemplo disso. Para quem não lembra, o Pablo afunda, a bola sobra para o Terence bater na entrada da área. E o Terence, ele busca essa batida de maneira muito interessante. De maneira muito... é legal mesmo, assim. É um cara que a todo momento está se colocando na condição de finalização. E é um Pablo que eu acho que ele tem um entendimento muito bom com o Terence nessa questão do pivô. E é um Pablo que eu acho que tem um entendimento muito bom com o Terence até na capacidade de diálogo mesmo com outros jogadores. De algum momento, ele se abdicar de ser esse atacante e ser um cara de construção para movimentar essa defesa. porque tudo que essa defesa quer é ela ficar na zona de conforto. Um marca o outro, marca o outro. Mas se, por exemplo, o Terence baixe, Pablo baixe, você abre a diagonal, por exemplo, para a entrada de um Canobre. Você abre a diagonal, por exemplo, para a entrada de um próprio Terence. Então você não deixa os caras confortáveis em nenhuma situação. Sabe? Você deixa ele sempre... O Pablo deixa sempre numa pulguinha atrás da orelha. É um cara que jogada de fundo pode gerar mais vantagem. Sei lá, o Coelho passa pelo Godó e chega na linha de fundo. Morel aqui, Roguel, porra, marcando o Pablo. Castro acompanha o Terence, Lolo no Canobre. Se cruzar a bola aqui, o Pablo tem mais condição de uma finalização. Porque nesse duelo físico, ele tem mais capacidade. Sabe? Então, assim, não que o Vitor Roque não seja uma boa opção. Minha parada não é essa. Inclusive, eu gosto muito do Vitor Roque entrando em campo. Eu gosto muito do fator Vitor Roque ao longo do jogo. Vocês entendem mais ou menos o que eu estou falando? É uma comparação, por exemplo, com o Rodrigo no Real Madrid. O jogo, ele está indo para um lado. A entrada do Vitor Roque leva o jogo para o outro lado. A entrada do Vitor Roque pode mudar um cenário que não é positivo. A entrada do Vitor Roque pode ser um ponto de interrogação que entrega imprevisibilidade para a defesa do estudiante. que é uma defesa que, provavelmente, está muito bem postada. Sabe? Então, assim, acho que de todas as maneiras poderia se pensar até numa dupla. Algumas pessoas falaram Ah, tira o Canobi, bota o Vitor Roque e o Pablo. Eu acho que faz sentido. Mas não acho que é algo que o Filipão vai fazer. Acho que o Pablo povoou a área melhor. Acho que o Pablo tem mais capacidade de diálogo, se movimenta mais. Na Libertadores, média de três toques na bola do Vitor Roque por jogo. Média de quase 15 do Pablo. É um cara que ganha mais duelos aéreos. É um cara fisicamente mais preparado. É um cara mais maduro. Mais experiente. É um líder ali dentro de campo. Ajuda desde a saída de bola. Ajuda mais na recomposição. Então, assim, eu estou torcendo muito para a recuperação do Pablo. Estou torcendo muito. Porque se em algum momento nessa própria Libertadores, depois que ele perdeu aquele pênalti contra o Libertar na fase de grupos, galera, eu não queria ver o Pablo nem pintado de ouro. O Pablo, ele virou uma peça, digamos assim, fundamental. Virou uma peça que a gente olha e fala, cara, eu quero estar contando com esse cara. Porque é um jogador muito importante. Porque é um jogador que gera ali vários mecanismos, várias possibilidades, que não é todo centroavante que gera. Em alguns momentos, deixa até desejar na área. Na questão de preenchimento de área, na questão de estar ali para a finalização. Mas o que ele entrega para o resto do jogo, eu acho, assim, que é um certo desperdício a gente não contar com esse Pablo. Os melhores momentos da temporada do Atlético foram com o Pablo. O Pablo, ele vem de uma sequência absurda. Eu até printei aqui, ia botar no vídeo e acabei esquecendo. Mas estou com o print aqui em mãos para a gente contar. Quantos jogos com o Pablo o Atlético, ele não perde? Contra, ó, Libertá, Havaí, Caracas, Cuiabá, Santos, Juventude, Corinthians, Coritiba, Bahia, Bahia, Internacional, Atlético Inense. Doze jogos de invencibilidade com o Pablo. Eu sinto que o time se sente mais confortável com o Pablo em campo. Sabe? O Roque, potencial absurdo. Peça fundamental. Ah, estamos precisando de gol. Estamos precisando contra-atacar Roque, Vitinho, Romulo. Quem, quem quiser. Mas, eu, Thiago, não abriria mão do Pablo nesse jogo. E acho que o Filipão, ele conseguiu fazer com que o Pablo fosse muito útil. Até mais do que ele imaginava.